Hoje a gente, eu jogar Eu sei lá, eu sou um puxado Descarregou-lhe Agora já estou Com o meu exército Vamos Isso chega Isso chega Agora se esconde Isso chega O que que eu fiz? Oxi gente, saiu do nada Pega ele, chico Espero que não seja derrotado Eba gente, esse foi o vídeo, tá? Esse foi o vídeo, tá? E... 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 E...